Oiê, aqui é a Maíra e hoje me fala dos livros que eu pretendo ler no mês de dezembro. Gente, vocês já vão me perdoar o mico que foi o meu último vídeo de TBR que eu não consegui ler nem metade dos livros que eu tinha me proposto a ler, mas tudo bem. Por isso, gente, eu vou repetir aqui, vou tentar manter esses livros para ler em dezembro, porque eu quero ler esses livros até o fim do ano. Eu quero terminar pelo menos essas três séries até o fim do ano, então, assim, eu preciso lê-las em dezembro, tá? Então, vamos torcer para dar tudo certo. Então, me desculpe por repetir esses livros aqui no meu TBR, mas os outros são todos diferentes. Então, o livro é guasadíssimo que eu estou querendo ler há muito tempo. É Heartless, da Marissa Meyer, ela que escreveu a série Crônicas Lunares e eu adoro ela. Esse aqui é um reconto, é um livro único, é um reconto de Alice no País de Maravilhas. Ele vai contar a história da Rainha de Copas. E eu estou super empolgada, eu vou fazer um body read com a gente, ela já sai na minha frente, tá traidora. Mas esse é um dos livros, assim, que eu quero ler primeiro agora esse mês. Outro livro que eu vou dar na minha TBR desse mês, agora de dezembro, é Ayla and the Happily Ever After, ou Ayla e o Final Feliz. É isso, gente? Eu li Lola e o Garota da Casa Lava no mês passado e eu gostei bastante, me diverti. Acho uma boa ideia colocar um livro levinho e fofinho aí nas minhas leituras do mês. Eu estou num clima de romance fofinho para aquecer o coração, então resolvi colocar aí na minha TBR para ler esse mês. E também completar essa trilogia agora esse ano. E o último livro da minha TBR, agora de dezembro, é Crystal Storm. É o quinto livro da série aqui, que é da dos reinas. Eu estou super empolgada, eu amei Frozen Tides, ou Maré Congelada. Pra mim foi um dos melhores até agora, então eu estou super empolgada. E se sobrar um tempinho aí, eu quero ler Blood for Blood, mas eu não sei se vai dar. Esse é o segundo aí do Lobo por Lobo. A real é que eu queria ler O Monte, tá? Tem o segundo de Mistborn, que eu não lia, eu queria ler a Mistborn Terminar. Eu queria ler Made You Up, eu queria ler The Bone Season. Ou Temporada de Ossos, mas eu também não quero me estressar porque eu vou viajar, então... Eu já não consegui me espaçar, eu não quero pagar mico duas vezes. Ah, eu vou tentar ler também o livro 10 de Desventuras em Série, porque eu quero ler todos antes de começar a saída da Netflix. Bom, gente, foi isso. Desculpa decepcionar vocês e colocar coisas repetidas, mas é porque eu realmente quero terminar de ler esses livros. Me digam aí o que vocês pretendem ler no mês de dezembro. Se tem algum livro que vocês recomendam pra essa época aí de dezembro, porque eu acho que eu nunca li nada temático, assim, de Natal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho